Oiê! Que felicidade que é essa? É? Por que que é que tá feliz desse jeito? Por quê? Cecel, vem! Vem! Vem pra cá! Fechar aqui! Muito bem! Vou mostrar pra vocês, meus amigos, como é dar osso para os pinchers. Olha que felicidade! Estão todos excitados, porque já sabe o que tem aqui. Ó! Eu ganhei esses ossos do meu irmão ontem. Eles fizeram um pernil assado na casa da minha mãe. E aí, os ossos ele me deu pra trazer pra cá. A questão é que... Maia! Vem aqui! Maia! Come essa ração aí, não! Desce daí! A questão, que eu tava falando, é que eu tenho três ossos aqui. Dois grandes e um pequeno. Eu gosto de repartir pra eles por igual. Eu nunca dou uma coisa pra um cachorro e deixo os outros dois olhando. Ou dou pra dois e deixo um olhando. Nunca! Eu sempre reparto por igual, pros três. Só que aqui não tem jeito de repartir, não. O osso é duro, não tem jeito de eu cortar. E é o osso do fêmur, do porco, né? Osso do porco, do pernil. Então, a Maia, que é a gulosa, sempre, né? Que tá sempre comendo, ela vai ganhar o menor. Vamos ver aqui. Vou levar vocês pra lá, pra escada, que é melhor. Vem, Maia! Vou dar. Vem cá. Você não. Gato não vai ganhar hoje, não. Já dei ração, já pus ali. Espera que eu vou dar. Espera. 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 Senta. 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 Senta, Murph. Senta. Senta. Murph desobediente. Senta. Isso. Agora vai ganhar. Vai ganhar. Espera. 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 Vamos lá. Espera. Gente do céu. Que tamanzão. Malco, pra você. E tem carninha. Toma, Malco. Você aguenta carregar, Malco? Não leva pra casinha, não. Ó. Pra casinha, não. Vai sujar lá dentro. Sai daí. Esse aqui. Grandão. Quero ver se você dá conta. Olha aqui. Nossa. Pegou. E a Maia vai ficar com o pequenininho. Oh, Maia. Você dançou dessa vez, Maia. Mas tem um pequenininho pra você. Ah, foi correndo pra casinha. Acabou. Ó, vocês saem daí. Ele vai avançar vocês. Sai. Olha, não tá com medo do cachorro, não. Gostou? Gostou, Murph? Agora você vai ficar divertindo aí até de noite. Ruendo. Isso aqui é bom porque fortalece os dentes do cachorro. E ajuda a limpar o tártaro. É, pode divertir. E aí? Tá gostoso? Hã? Que beleza, hein? Felicidade dos cachorros. É isso aí. Um osso. Bem grande. Suculento. Vem aqui. Vai lá pra dentro, não. Malco. Ai, vai sujar tudo. Pano deles de dormir, não. Sai daí. Sai daí. Ai, vou ter que pegar. Aqui, ó. Leva pra lá. Senão suja tudo aqui. Sua casinha tá precisando lavar. Não, aqui não. Vai pra lá. Vem pra cá. Aqui, ó. Vem. Come aqui, ó. Sai, sai. Pega. Pega. Tô te ajudando. Tô segurando pra você. Pega de cá. Aqui, ó. Pega de cá. Toma. Sai pra lá. Vocês gatos, vocês estão atrapalhando. Divirta-se. Mãe tá com o pequenininho aí, mas tá divertindo, né, mãe? É isso aí, meus amigos. Hoje, dando um agrado pros cachorros. Um petisco de osso. Eu espero que vocês tenham apreciado, né, os cachorros ganharem esse presentinho. Fiquem todos com Deus, paz no coração e até o próximo. Assista os nossos vídeos. Tem muitos vídeos aí no canal pra vocês assistirem. Inclusive, quero falar pra vocês que tem vídeos antigos, muito engraçadinhos, pros nossos inscritos recentes, né? Pessoal que tá chegando agora, que não conhece, dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos pra vocês verem quando a Maia teve filhote, quando eles eram mais novos, quando a gente dava abrigo, lar temporário pras cadelas da rua, que eram castradas. Que eu ajudava o pessoal lá da ONG, quando eu morava numa outra casa, eu ajudava o pessoal da ONG tratando as cadelas da rua. Então, tem vídeos de resgate. Enfim, vários vídeos pra vocês aí se divertirem e acompanhar a gente. Então, eu peço pra vocês essa ajuda pra que a gente possa continuar com o nosso canal. Pela primeira vez eu estou dizendo isso. Pela primeira vez num vídeo eu tô pedindo pra vocês assistirem os nossos vídeos. e compartilhar, né? Deixar o joinha pra gente, pra ajudar a gente a manter o canal. Um forte abraço pra todo mundo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Muito obrigada. E tchau. E tchau.